E nós vamos conversar com a Gleisi Hoffman, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, ela que foi reeleita presidenta do PT. Olá, Gleisi, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da Brasil Atual, é um prazer também falar com vocês. Bom, vamos falar aqui sobre o Congresso, né, que foi já há alguns dias e eu queria saber quais foram as principais decisões deste Congresso que teve a presença do ex-presidente Lula, né, Gleisi? Com certeza, pra nós foi uma felicidade imensa, né, Marilu, porque a gente estava esperando muito que o presidente pudesse participar do Congresso e nós estávamos com saudades dele também, muito tempo longe da gente, do partido, então primeiro foi uma alegria, uma festa, foi um Congresso que comemorou essa primeira fase de se buscar justiça pra Lula. Claro que a gente quer a liberdade plena dele, mas o fato de estar conosco é muito importante. E o posicionamento do presidente, eu acho que a qualidade que lhe dá a oposição, a voz dele forte, isso tudo é muito importante. Nos coloca num outro patamar de enfrentamento a esse governo de retrocesso. E o Congresso retirou as nossas diretrizes, né, aí para os próximos anos. Ou seja, o posicionamento do partido em relação ao que está acontecendo é um projeto de país. E óbvio que o posicionamento do partido em relação ao que está acontecendo é de uma posição sistemática, forte, contundente contra o governo Bolsonaro e principalmente com foco nas políticas que eles estão fazendo na área econômica, social, de desestruturação do Estado brasileiro. Acabar com os programas sociais, cortar o orçamento, implantar a política neoliberal, privatizar as empresas públicas, então isso tudo é um desserviço pro Brasil. E é contra isso que a gente tem que se colocar de forma muito firme. Então o Congresso aponta nessa direção. E para que a gente converse com as forças que se opõem a Bolsonaro para termos esse enfrentamento, né, principalmente as forças progressistas e populares que têm a visão contra essa política neoliberal de destruição do Estado. Gleisa, a gente sabe que a maioria das pesquisas sempre mostra o PT como o principal partido em termos de preferência da população. Mas também é verdade que boa parte da população hoje, ela desacreditou da classe política e dos partidos em especial. Como fazer para restabelecer um diálogo com esse segmento que desacreditou na política e de certa forma até pavimentou a chegada do Bolsonaro ao poder? É, o Bolsonaro é resultado da antipolítica, da criminalização da política, da destruição das relações políticas, né. Para poder destruir o PT que eles queriam tirar do governo, queriam dizimar, eles acabaram tendo uma ação, a direita brasileira, uma ação contra a política, despolitizando o país. E aí a extrema-direita populista entrou nesse vácuo, fez o discurso que tinha que fazer para ganhar espaço e ocupou. Óbvio que a gente tem que recuperar com a população, isso é um processo, porque no caso do PT houve uma campanha de desconstrução muito forte. Desde o impeachment da Dilma, antes inclusive, com o processo da Lava Jato, aí põe o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Ou seja, prenderam o nosso principal líder, o principal líder político popular do Brasil, não é só do PT. Então, recuperar isso faz parte de um processo de conversa com a população. Mas eu acho que hoje a população está ouvindo muito mais a gente. Começou a perceber que deram um golpe, tiraram o PT do governo, mas não colocaram nada que pudesse dar resposta a elas. A população está sofrendo, está sofrida, está com desemprego, com baixa renda, com falta de condições dignas de vida. Estão além dos governos do PT, principalmente do Lula, e se perderam uma disputa. Estão destruindo o Lula e estão trazendo o quê para nós? Então, acho que a conjuntura começa a mudar e as pessoas começam a nos ouvir novamente e a olhar para o PT com esperança. Que seja capaz de retirar isso que está aí e oferecer um projeto melhor para o país. Agora, no ano que vem, temos já as eleições municipais, né, Gleise? E o Partido dos Trabalhadores já está assinando com possíveis parcerias, né, com partidos progressistas, mesmo não sendo cabeça de chapa, né? Eu queria que você falasse sobre isso, Gleise, como é que estão as conversações. É, nós temos conversa com alguns partidos, mas temos uma orientação geral que é para que o partido tenha candidatos, na maioria dos municípios que for possível. Por que a gente orienta isso? Porque nas eleições municipais, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o povo. Ou seja, o partido apresentar sua defesa, apresentar o seu legado e apresentar as suas lideranças. Então, para nós, que fomos vítimas de toda essa desconstrução, desse processo de perseguição, disputar a eleição é importante nesse sentido. Para nos defender, defender nosso legado e apresentar um projeto municipal, local, mas também de país ao povo brasileiro. E nós achamos que essas eleições terão um componente nacional muito forte. Como o Estado está desestruturado, é dizer, os municípios estão sentindo isso. Então, política de saúde, política de educação, de saneamento, política de melhoria das condições das ruas, das avenidas, da infraestrutura urbana. Isso tudo está precarizando, porque o governo federal deixou de repassar recursos e os municípios não têm. Então, vai ter um componente de discussão nacional. Mas é claro que, onde houver uma frente e tiver candidatos dessa frente progressista com melhores condições de disputar, o PT não se nega a conversar. Muito pelo contrário, quer ajudar a construir. Sempre definindo qual é o seu lugar e qual é o seu papel no processo. Quais os nomes, nesse sentido, que despontam a Iglesi? No sentido da aliança, você pergunta? No sentido da aliança, por exemplo? A gente tem conversado bastante com a Manoela, em Rio Grande do Sul, com o Freixo, no Rio de Janeiro. Temos conversa também em Florianópolis. Em alguns lugares que temos discutido essa possibilidade. E nos demais, a gente deve sair com candidatura própria. Gleise, desde a época em que estava encarcerado, o ex-presidente Lula tem tocado bastante na questão da comunicação, já que o Brasil tem aí uma grande concentração de comunicação, talvez a maior concentração num país democrático formalmente. Quais são as estratégias do PT em relação justamente a isso, a questão da comunicação? Nós avaliamos, inclusive no Congresso, que temos que avançar na nossa política de comunicação. Acho que a gente conseguiu dar passos importantes. Hoje o PT é o partido que tem o maior site, os números maiores nas redes sociais, mas ainda estamos aqui em do desafio, que é o de enfrentar essa política da extrema-direita, que tem uma política de comunicação ousada. Eles usam muito a rede social. Claro que usam robôs, têm estrutura grande para isso, trabalham com face news, chegam à população. Nós precisamos estar preparados para que a gente faça um contraponto a isso, unificar as nossas redes sociais. Nós temos deputados, senadores, governadores, vereadores, temos o partido, a Fundação Porto Abramo, o Instituto Lula, temos várias instituições, sindicatos, associações. Eu acho que a gente tem que começar a coordenar a ação de todas essas instituições, que são instituições contra essa política de desmonte, contra Bolsonaro, para que a gente possa fazer um enfrentamento e apresentar à população a nossa proposta alternativa, o que nós pensamos de desenvolvimento do Brasil. O povo já conhece, nós já governamos, e foi um momento em que o povo viveu o melhor. Mas nós temos que reforçar e reavivar isso para a população brasileira. Agora, Gleise, em relação às manifestações que ocorrem aqui na América Latina, enfim, em países que estão sofrendo bastante com a repressão violenta dos governantes, como é que você vê em relação... Você parece que já disse que essas manifestações devem ecoar aqui no Brasil e o PT deve estar preparado, é isso? É isso mesmo, porque o povo não vai aguentar o pacote de medidas econômicas e de retiradas de direitos que eles estão fazendo. A reação não é porque o PT incentiva, porque o PT incendeia, como querem alguns, ou dizem alguns, é porque é a realidade do povo brasileiro que perde seus direitos. Ele está desempregado, perde salário, perde renda, começa a fome no Brasil, começa a desestabilização de serviços dos servidores públicos. É um conjunto de medidas que eles estão fazendo que vai levar o povo a protestar. Não tem jeito, é da realidade. E aí, um governo democrático, um governo que tem a sensibilidade, é um governo que vai mediar, conversar, ver o que pode avançar, o que pode parar. Agora, um governo como o do Bolsonaro é um governo que vai usar a força. Aliás, eles estão construindo essa narrativa, Marilu. Ontem, eu fiz até um vídeo falando de um documento que circulou no mercado financeiro, de uma consultoria, Arco Advice, dizendo que o Bolsonaro está avaliando que vão ter insurreições no país. Essas insurreições vão ser puxadas pela esquerda, pela extrema esquerda, pelo PT, para fazer com que o país passe por situações como Chile, Venezuela, Bolívia. Entendeu? Dando a entender que esses países também estão envolvidos nisso. E lá, no final, diz que é um dos segmentos que vai puxar isso. São os petroleiros que vão entrar em greve para dificultar o combustível e vão ter apoio dos caminhoneiros. E isso vai desestabilizar. Então, eles estão fazendo essa narrativa para tentar depois justificar uma repressão para a não desestabilização do Brasil. Porque aí, em seguida, ontem, teve um tweet de uma deputada do PSL aqui de Brasília dizendo que o governo tinha que pôr a polícia em cima dos movimentos e em cima do PT. E hoje está o Paulo Guedes dizendo que não vai ser surpresa se alguém pedir para usar o AI-5. Eles estão construindo uma narrativa que é para fazer a repressão. Até porque, para implantar essas medidas que eles querem é só com repressão mesmo, porque o povo não vai aceitar. Então, eles já estão se antecipando para justificar o que eles vão fazer. É muito perigoso, né? Nossa democracia corre risco. É triste ver isso, mas, infelizmente, nós estamos nessa situação. Se a gente não tiver uma reação mais contundente, o Congresso Nacional, as instituições, nós corremos um grande risco de ter um processo repressivo forte no Brasil. E nesse sentido mesmo, Guedes, em que o governo já faz uma criminalização das manifestações antes mesmo delas acontecerem. A gente tem diversas iniciativas de cunho autoritário do governo Bolsonaro, tem aí essa questão da GLO no campo, por exemplo. É necessário articular, não só entre os partidos, não só no Congresso Nacional, mas também em segmentos da sociedade civil para resistir a esse ímpeto autoritário do governo Bolsonaro? Ah, com certeza. Muito necessário. Nós temos que unir os partidos políticos de todas as posições. A bandeira da defesa da democracia é uma bandeira mais ampla. E temos que unir as entidades também sociais, as instituições. Quer dizer, todos aqueles que acreditam que a Constituição de 88 foi benéfica para o Brasil e para o povo brasileiro, instalando a democracia, a participação popular, não criminalizando movimentos, colocando o direito de greve. Enfim, nós conquistamos isso depois de muita luta. E como é um período curto de conquista, 30 anos da Constituição para cá, nós ainda temos que lutar muito por essa democracia. E ela é novinha, estava se estabilizando. Agora, Gleise, o TSE deve julgar hoje a ação que pede a cassação da chapa do Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão por abuso eleitoral envolvendo a atuação de hackers no Facebook. Vou relembrar que, no ano passado, um grupo criou o perfil Mulheres Unidas contra Bolsonaro, com críticas ao candidato, ou então candidato, e depois houve a invasão de hackers e o nome foi mudado para Mulheres com Bolsonaro, inclusive com comentários do próprio presidente, do filho Eduardo Bolsonaro, Milton Mourão. E essa invasão foi considerada criminosa, mas o julgamento na realidade é hoje. Como é que você vê, qual a expectativa que você tem em relação a esse julgamento do TSE? Eu esperaria que o TSE tenha coragem e, de fato, diante de todas as evidências que existem sobre as fake news, sobre utilização ilegal da internet, inclusive com recursos de Caixa 2, caça e a chapa. E a gente possa ter, assim, então, uma nova eleição no país. Esse é o nosso propósito. Aliás, essas ações, somos nós que entramos, estamos com quatro ações de investigação de processo eleitoral, exatamente nesse sentido, para que a chapa seja cassada, pelo abuso que cometeu no uso de fake news e utilização de instrumentos da internet e utilização ilegal. É isso que nós tivemos na eleição, né? Uma grande mentira, não teve debate, não teve discussão, uma grande mentira, e ganharam a eleição assim, empreendendo o Lula e mentindo para a população. Tá certo, Gleis. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigada, Marilu. Para você também e para todos os ouvintes da Brasil Atual. Tchau. Tchau.